127% em apenas algumas barras, 1.300 dólares em algumas horas, 98% em alguns dias. Comprar o fundo do mercado é uma tarefa complexa para o trader? Sim, mas também pode ser muito lucrativa se feita da forma correta. Nesse vídeo eu vou te mostrar os segredos de como utilizar o MACD Histograma da forma exemplar. Então, bora para o conteúdo. Essa é uma empresa que é muitíssimo rio, cara. Muito bem, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é Fabrício Lórez, analista certificado de investimentos. E se você está buscando por um lugar para aprender sobre trade e investimentos, você está no lugar certo. Aqui todos os domingos, às 14 horas, eu divulgo um conteúdo para te ajudar a ser lucrativo e consistente dentro do mercado. Por isso, eu te convido a se inscrever aqui embaixo para participar da nossa comunidade e ficar por dentro de tudo o que tem de mais importante e o que está rolando dentro do mercado. O vídeo de hoje vai ser para a gente conversar sobre o MACD Histograma, especificamente, utilizando uma técnica para a gente comprar o fundo do mercado. Sabe aqueles momentos em que o ativo está caindo, 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 seja num gráfico de 15 minutos, 60, ou gráfico diário, e fica muito difícil de saber aonde é o ponto correto de nós comprarmos e a partir dali o mercado vai começar uma reversão? Pois então, o MACD Histograma, ele vai nos contar o momento preciso de nós entrarmos no ativo para pegar esse movimento mais longo. É claro que não dá para a gente simplesmente achar que o MACD Histograma vai resolver todos os nossos problemas de comprar fundo do mercado, porque a gente entender que essa é uma das tarefas mais complexas que um trader pode executar, comprar papel que está caindo. Mas se feito da maneira correta, pode ser muito lucrativo, sim. Alguns segredos eu vou revelar no vídeo de hoje, onde tu vai entender com perfeição de que maneira a gente opera esse indicador, utilizando uma estratégia bem específica dele que se chama Slingshot, ou Stilling, para os mais idosos como eu. E olha só, já vou avisando uma coisa, o conteúdo hoje é coisa de gente grande. Então, tira as crianças da sala, coloca um fone de ouvido nela, manda ela para o quarto, porque quem está aqui é porque vai operar de forma séria. Então, presta atenção, porque isso aqui não é brincadeira, a gente está comprando papel que está caindo. Presta atenção, tenho aqui no meu gráfico Mercado Forex, tenho aqui Libra contra Yen, e a gente está observando esse ativo caindo. Antes de eu te mostrar como funciona a técnica do MACD, eu preciso que tu entenda minimamente o que esse indicador sinaliza. Então, eu vou botar ele aqui na tela, a gente pode botar aqui, MACD, e eu vou utilizar a forma clássica, como ele foi construído, 12, 26, 9. Então, a gente vai usar duas médias para identificar a tendência e a média sinal exponencial de 9. No momento que a gente põe esse indicador, já fica claro o que ele nos sinaliza. Presta atenção, cara. Olha só, quando a força compradora está mais forte, o que acontece no MACD? Ele vem para cima da linha do zero. Está vendo que eu tenho uma linha aqui, horizontal? Força compradora mais forte, eu tenho o MACD acima da linha do zero. Força vendedora mais forte, eu tenho o MACD abaixo da linha do zero. Então, ele me dá um balanço bastante claro de quem está mais forte naquele momento. Comprador ou vendedor? Acima do zero, comprador. Abaixo do zero, vendedor. Perfeito. Fica com uma palavra na cabeça, que é força da tendência. Força é a palavra-chave para nós conseguirmos identificar o momento correto de entrar no que tende a ser o fundo do ativo daquele momento. Então, eu tenho aqui o ativo, percebe, cara? Percebe que ele está caindo, percebe que o histograma está abaixo da linha do zero. E conforme os preços vão evoluindo, a gente consegue identificar alguns padrões importantes aqui no MACD com relação justamente à força da tendência. Observe isso aqui, cara. Observa esse ponto importante aqui. Olha o que está acontecendo nos preços neste canal de baixo. Vou até sinalizar aqui, que eu quero que tu te concentre exatamente nesse movimento aqui. O que tem de especial, de importante aqui, cara? Se o MACD nos sinaliza a força de uma tendência, o que eu espero com o MACD é que, conforme os preços caem, o MACD também cai. E cai mais forte. Se eu tenho aqui pressão de venda, eu gostaria de ver pressão de venda aqui também. Seria o natural. Seria o que a gente poderia esperar de uma tendência normal. Cada vez a força da tendência é mais forte enquanto ela estiver caindo. Mas, e se eu tenho um movimento inverso desse? Ou seja, eu tenho um papel caindo, eu tenho um mercado produzindo fundos mais baixos nos preços, porém, eu tenho fundos mais altos no MACD. A partir deste ponto aqui, eu consigo identificar que o ativo está sinalizando uma divergência de informações. Uma divergência na tendência. Porque os preços, de fato, estão sinalizando queda. Mas o MACD não. O MACD está subindo. Ou seja, a força vendedora está ficando mais fraca. Olhando pelos preços, eu não consigo dizer que a força vendedora está ficando mais fraca. Mas pelo MACD, sim. Esse é o primeiro gatilho, o primeiro segredo que a gente tem que se atentar no momento de tentar identificar um fundo. Nós estamos observando aqui quando que os vendedores perdem a força. E se os vendedores estão perdendo força, é porque os compradores estão ganhando. Então, no momento que eu consigo identificar isso, eu já sei que, cara, devo parar de olhar nas vendas e passar a operar na compra esse papel. Porque muito possivelmente ele está fazendo um fundo. Tá, Lórias, mas como eu entro isso aqui? Calma, pequeno gafanhoto. Presta atenção, cara. Eu tenho agora aqui euro contra dólar. Aliás, o mercado Forex é um mercado extraordinário para se operar. Porque esse cara tem muita liquidez. Esse mercado, que é o maior mercado do mundo, é o mercado de maior liquidez. Então, para fazer trades nele, é um espetáculo. O problema, por ser um mercado muito veloz e muito líquido, as pessoas acabam operando da forma errada, tá? Mas, cara, é um mercado extraordinário. Fechado o parênteses, tenho aqui euro contra dólar. Presta atenção, cara. Tem um ativo caindo, não tem? Maravilha. E agora? Até onde essa tendência de baixa vai acontecer, Lórias? Eu não sei. Aonde eu devo comprar um fundo? Olha para o MSD, cara. Olha para o MSD. Repara, tenho aqui o MSD abaixo da linha do zero, o que é de se esperar, né? A força vendedora está mais forte. E aqui também abaixo da linha do zero. Porém, presta atenção. Eu já vou te dar mais um segredo, tá? Olha aqui aonde está o MSD. Está vendo? Que está acima do MSD anterior. Eu tenho aqui o MSD mais baixo e aqui mais alto. Ao contrário do que a gente está vendo nos preços. Então, aqui a gente já sabe que existe uma fraqueza vendedora e que, talvez, o mercado esteja produzindo fundo. Só que tu não vai simplesmente sair operando que nem louco. Ah, Lórias, identifiquei isso aqui e já vou sair com... Não, calma, cara. Primeiro, para ter a divergência no MSD, e esse é o segundo segredo, a gente precisa que o MSD passe para cima da linha do zero, tá? Eu preciso de um fundo mais baixo, o MSD indo para cima da linha do zero e aí um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Isso aí é uma confusão muito, muito grande que as pessoas cometem, tá? Se tu gostou dessa dica, cara, comenta aqui embaixo, porque isso é a forma correta de operar o Slingshot, que é a forma dessa estratégia, o nome dessa estratégia de divergência pelo MSD. Então, tenho aqui, tenho fundos mais altos no MSD e fundos mais baixos na linha de tendência. E aí, eu sei que eu vou pensar agora em comprar, mas a pergunta é, aonde eu devo comprar? Bom, existem duas formas. Eu vou começar aqui pela forma bem mais agressiva e depois eu vou te dar a forma que, de fato, eu opero, que eu gosto, uma forma muito mais tranquila, onde o coração... Ele não fica palpitando que nem um maluco, onde as mãos não ficam suadas. Mas se tu gosta de adrenalina, eu vou te dar aqui a forma mais agressiva primeiro, que é simplesmente esperar o papel marcar um fundo, tá? A gente espera aqui a formação do fundo, nesse caso é esse quendo, compro na superação da máxima e o stop ficando abaixo da mínima do fundo. Tenho sinal de compra, tenho tudo que eu preciso. Isso aqui funciona em outros ativos? Com certeza, né, cara? Aliás, olha só, tu pode operar aqui, ó, nas majors, nas moedas mais líquidas. Aqui tem até pra te operar commodities, cara. Tu pode operar CFDs de criptomoedas, tu pode operar ações. Então, assim, isso aqui funciona de todas as formas, tá? A lógica do MACD, da divergência, é a mesma em todos os ativos e aqui tu acha tudo. Como é que tu vai operar na segunda maneira? A segunda maneira é com o pivô, que é onde eu vejo os traders mais maduros, mais profissionais operando. Esperar o mercado fazer um movimento ascendente. E olha que bonito, cara. Olha que maravilha de movimento. A gente vai tranquilamente esperar o papel produzir um movimento de alta. E isso a gente vai fazer aqui, ó, esperou o pivô de alta, compro na superação da máxima, stop abaixo da mínima, e aí ia deixar a coisa fluir. E aí a gente vai realmente pegar um movimento muito mais seguro do que sair comprando. A gente não precisa comprar aqui embaixo. Eu não preciso tentar fazer o impossível, que é tentar comprar o meio do alvo. Cara, vamos esperar a coisa acontecer. Vamos esperar um pivôzinho de alta, né? A gente já tem todas as ferramentas que a gente precisa. Olha que coisa linda. Compra na superação da máxima aqui, stop abaixo da mínima. Isso aqui é operar de forma inteligente. A gente vai esperar o MSD no sinalizar e vai esperar um pivô de alta. Lindo, fantástico. Tem tudo que a gente precisa. É isso que a gente quer, cara. E olha só, cara. Se quiser saber mais sobre a XStation, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição. É uma plataforma fantástica. Faz parte da corretora XTB. Uma corretora mundialmente reconhecida, hiper segura. Então, vai ali que tu vai ser muito bem atendido. Tenho certeza que tu não vai te arrepender, cara. Clica aqui embaixo no link da descrição. E agora eu vou te contar uma coisa aqui no Bitcoin, olhando o gráfico diário e o MSD, que tu vai ficar assim, ó, de cara, cara. Olha isso, olha isso. Bitcoin, lá atrás, quando tava ali perto dos 70 mil dólares, aquele oba-oba, meu Deus do céu, Lawrence, Bitcoin a 100 mil dólares amanhã de manhã. Olha o que o MSD nos diz. Primeiro que o Bitcoin tava rasgando pra cima. MSD acima da linha do zero. Agora, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Topos mais altos. Beleza, é o que se espera de uma tendência de alta. E olha o que aconteceu no MACD, Lawrence. Topos mais baixos. Divergência. O que que sinaliza isso? Olha, da mesma forma que o MACD sinaliza fundo, quando o ativo tá caindo, quando nós temos essa situação, que é a situação análoga, ou seja, topos mais altos nos preços, porém, topos mais baixos no MACD, isso sinaliza topo. E não foi isso que o Bitcoin fez? Desde aquele momento, o Bitcoin não consegue mais superar essa máxima. Ele avisou aqui, por essa estratégia, que ele não tava mais forte. Os compradores estavam trazendo os preços pra cima, porém com menos força, e acabou fazendo o que a gente já sabe, né? O Bitcoin caiu ali seus mais de 50%. Então, além da ponta da compra, a gente consegue fazer isso de forma magistral, também identificando topos importantes no mercado. Os indicadores são algo fenomenais, porque eles nos dizem de forma muito objetiva e clara o que que o mercado tá fazendo. Nós tiramos toda a subjetividade, toda a nossa opinião. É só olhar o que o indicador tá fazendo, e claro, dominar ele, pra gente operar de forma profissional. Por isso, eu tô deixando pra ti uma playlist inteira aqui, de indicadores, que vão te ajudar no teu operacional, na tua análise, e vão tirar essa dor de barriga e colocar mais dinheiro no teu bolso. Então, assiste ela e eu te vejo lá. Tamo junto!